Oi família, tudo bem com vocês? Oi pessoal, como é que vocês estão? Oi pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo vídeo de hoje, amor, especial, né? Vídeo hoje é especial, né? É sobre o que? A gente vai pra onde, amor? A gente vai... é... comprar um recebido, né? Comprar um recebido! A Jennifer... Mas é o que a gente vai fazer. A Jennifer ganhou, pessoal, um recebido especial que ela tava, assim, é... Precisando muito. Precisando muito, né, Dion? É. E ela ganhou um recebido de um inscrito aqui do canal e a gente vai lá comprar, né? A gente vai dar uma olhadinha aqui nas lojas, né, amor? É. Vai procurar aqui pra comprar esse recebido dela. Esse recebido dela, gente... Comprar recebido. É. Porque essa escrita, ela mora longe e ela fez uma transferência pra Vânia, não foi? Foi. E pra comprar esse recebido pra Jennifer. É pra ir, né? Né? Tá aqui, gente, olhando pra mim. E esse recebido é uma cômoda, gente. Era o que a Jennifer, assim... Ainda tava faltando comprar pra ela, né? Como vocês acompanham aí, as roupas da Jennifer estavam onde? No guarda-roupa do John. E a gente... Eu não ia comprar, ia dividir, né? Como eu falei em uns vídeos no início da gestação, não foi? Foi. O final da gestação, não foi? Foi. A nossa peitinha que é pateada... E tava, assim, um pouco difícil. A Vânia tava indo pegar lá, né? Aí a gente ficou muito feliz em receber, não foi, amor? Foi. Fiquei muito feliz. Aí a gente... Aí a gente vai tá fazendo essa compra aqui e vai tá gravando aqui pra vocês. Vamos lá, pessoal. Vai acompanhar com a gente. Vamos lá. A gente vai aqui numa lojinha por aqui, procurar. Tem aqui, ó... O carrinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu virar aqui, né, John? Câmera. Já agitamos o carrinho aqui, não foi, amor? Foi. Você e a gente... Foi o carrinho aqui pra gente, ó... Pra levar a Jennifer. Carrinho. Vamos levar ela, né? Que a gente vai andar um pouquinho hoje. Vamos colocar ela aqui dentro do carrinho. E dar umas voltinhas aqui, né? Pra procurar aqui. E é a primeira vez que ela andar assim pra rua, né? Pra algum lugar. É. Meu nome. Às vezes quando a gente bota ela no carrinho, ó... Às vezes a gente bota ela aqui no sofá. Quero até agradecer também a preocupação de vocês, né? Por tá. Mas a gente tá sempre ligado, sempre vivendo o desenvolvimento dela, né, amor? Mas realmente, assim, não é bom facilitar, né? Muito obrigado a todos aí. Deixa eu botar ela aqui, amor, agora. Deixa eu virar aqui, né? A gente vai filmar aqui, gente. Vou... Vou ajeitar ela, né, amor? Uhum. Quer que eu ajeite? Quer que eu ajeite? Chega, papai. Oi, Dias. Que de um? Eita! Uma moça de carrinho. Agora você precisa soltar a minha neguinha aqui. Gente, que brabeza é essa? Vai, vai chamar. Oi? Vai chamar a brisinha. Ela vai ficar morrendo. Botou, 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 botou dentro. Uhum. Ela tá querendo um mordedor. Tirar a mão na boca. Vamos comprar? Vamos comprar. Aproveitar e comprar, né, amor? Uhum. Vamos comprar. A gente vai ler um mordedor pra ela. Chega, meu amorzinho da minha vida. Chega. Papai velho tá aqui. Pronto, gente. Vou terminar de ajeitar ela aqui, pra gente daqui a pouco ir lá, né? Uhum. Eu vou botar essa proteção aqui do cinto. Vou botar o cinto. É, gente. Ela tá, acho que o dente já quer nascer, né, amor? É. Tá, desgoniada. Com três meses, gente, já quer nascer. Eu comecei com seis. A gente já tá aí comendo carne. Com o dentinho. Comendo não, chupando. Quando eu queria chupar a carne, deixa lá. É. Ficou bom assim, amor? Ficou ótimo. Tá apertado pra ela? Uhum. Tá? Tá apertado? Uhum. Tá não. Não precisa agitar tanto aqui, né? E acaba aqui ficando assim, né? E fora, né? Fora do cinto. Mas o que passa é que ela tá deixada, né? Não comia? Uhum. Tá ajeitando aqui. Pronto. Você pode botar um pãozinho, né? Que é porque o que bota. Tá bom? Pronto, pessoal. A bebezinha já tá aqui pronta, né, papai? Pra sair, pra passear. Né, Dian? É. Tô, irmãzinha? Uhum. Já tá aqui, ajeitadinha. E a gente vai levar a sombrinha também, que é pra colocar em cima. Como esse capô, ele às vezes pode ser que não proteja bem do sol, A gente vai levar a sombrinha pra colocar em cima, né? Ela já tá aqui toda acomodadinha. Ajeitei aqui do jeito que eu consegui, né? Do jeito que eu sei. Que realmente eu acho que é o que tá certo. E a gente tava falando, amor. Eu tava falando aqui, eu tava olhando. A gente falou que tava difícil pra tu pegar as roupas, né? Mas aqui, pra quem tá vendo nosso canal aqui há pouco tempo, É assim, a Jennifer, ela ganhou o berço. Graças a Deus, ela ganhou o berço. E ia faltar, tava faltando a cômoda, né? Aí a Vânia disse, não, ó. Tem o guarda-roupa do John, nós divide. O pessoal até falou, é bom comprar uma cômoda depois. Aí agora ela recebeu, mas como o guarda-roupa do John Fica no quarto dele porque não dá no nosso quarto, Aí o berço fica no nosso quarto, né, amor? Explica aí. E o guarda-roupa no quarto do John. É, porque o que tava ruim era de eu ir pra lá. Porque nunca se sabe, né? Eu levava uma pecinha de roupa e colocava lá em cima do trocador. Mas às vezes, de última hora, golfava, molhava, fazia machixi, ia... Ah, assim, né, gente, as coisas de criança. Aí eu tinha que voltar novamente, né? Às vezes tinha que voltar e tudo. Pedia pro John pegar, ele sempre ajuda, né? Mas sempre... É, eu já ajuda, mas assim, né, fica chato pro John também, que a criança vai falar, John isso, John aquilo, John isso. E a cômoda? Uma vez ou outra eu peço, mas eu vejo que incomoda, assim, às vezes, ele, né? E tanto que eu peço. Né, Neto? É. Vamos lá? Aí, vamos lá, né, amor? Vamos. Aí, vamos com a Jennifer no carrinho. Tu queria, tu disse assim, né? Aí nós vai colocar lá no nosso quarto. É, vai ficar no nosso quarto a cômoda. Vai ficar no nosso quarto a cômoda pra mim não ter que voltar lá, né? Tá no quarto. E foi uma maravilha, né, amor, ser recebido? Aí, depois que ela tiver boa de dormir só já, né? Aí nós cola ela no guarda-roupa, junta, e vai ficar um só, né? Uhum, é isso aí. Vamos lá, pai, hein? A gente ajeitou a bolsinha aqui dela. Vamos lá, pessoal. As compras, né? A loja. Aqui, gente. A Vânia tá indo aqui. Ajeitamos aqui, fizemos o improviso com o carrinho, né, amor? Tá. E ela tá indo bem aqui, ó. Cadê ela, amor? Ela tá indo bem aqui, né? Olha como é que ela fica com a forma de girar. Uhum. Balança um pouquinho. Vamos olhar aqui nessa loja agora, né, amor? Opa, amigo. Bota a recômoda pra beber aí. Vocês têm? Tem. A como dá pra beber? Pra criança? Não, ela é branca. Pode ser. Tem esse daqui, pessoal. De 500. É cinco gavetas, né? Esse, esse, esse é. Ela é MDF, né? MDP. MDP, né? E aí, amor? É bonita, né? Grande, né? Olha só, gente. E aí, é espaçosa, amor. Espaçosa, né? Espaçosa aqui só, né? Eu achei. É o menor preço dela, viste, hein? É. É grande, ó. Aí, essas outras aqui, assim, de frente. É, é o mesmo modelo, né? Dela, né? Só que... Ah, que boa. Dá pra ver melhor. Só que dá pra ver a cor, né? Só que é outra cor. É 550. É. Só que essa é branca. Ó. Ah, é da mesma. Tem coisa aí. Só tem uma, né? É. Que, no caso, eu acho que é essa aqui, né? Não, não, não. É não, né? É dessa aqui. Bom, gente. Demos uma paradinha aqui pra comprar o mordedor pra Jennifer, né? Foi. A gente tá escolhendo uma linha. Um peixe e aqui é o quê? Não sei. Uma estrela. Uma estrela. Aí, aqui, esse vem com os... Você também é mordedor? Não, né? Não, acho que aqui é mais pra fazer barulho. E esse aqui é o mordedor, né? Eu entro escolhendo. Ela tá aqui e já dormiu. Pronto. Bom, gente. Tamo procurando aqui, né? Continuando, né, amor? É. Andando, procurando aqui o melhor preço pra comprar a cômoda da Jennifer. Presente. E a Vânia vai ali agora, né, amor? Eu vou ali naquela lojinha, olha, as roupinhas, né? É. Pegou ela no braço, não foi, amor? Foi. Por quê, amor? Percadro do barulho da foto. Ela tá chorando. Tá chorando. Cada uma que passa é um chuteiro dela. É, acostumada, pessoal. Não ficar no braço. Ah, o silêncio, né? Chega na rua agora. Quando tiver andando, eu boto ela no carro. Mas eu vou aqui olhar, aí eu vou levar ela no braço. Pra acalmar mais ela um pouquinho, amor? A gente vai ali, pessoal, agora. Eu tô correndo o carrinho aqui, o João. Vamos comprar aqui, o João. Olha, ela olhando. Essa daqui é aqui. Ela olhando pra tiara na cabeça da boneca. Essa daqui é pra onde? Olha, João. Ela olhando pra tiara na cabeça da boneca. João. Ela olhando pra tiara na cabeça da boneca. Sim. Ela ficou olhando. A gente tá escolhendo ali uma roupinha, gente. Cada vestido bonito, né, amor? E ela tá gostando. Tá olhando tudinho. Tá rindo. Ela tava indo pra tu, foi, João? Essa daqui tá... Aqui a roupinha ali, pessoal. Olha lá, olha pra roupa, amor. Temos uma paradinha, não foi, irmão, aqui? Foi, pra achar, né? É, depois que a gente passou em algumas lojas e bateu a fome, aí... Comendo aqui um partazinho. A Jennifer tá assustada com os carros, gente, ó. É. Porque ela faz barulho, né, ela chora. Ela se assuste às vezes, né? Acostumada no sossego em casa, no silêncio, né, pai? É, é. Já acostumado com os barulhos do carro. E você, pai? Tô gostando muito do parceiro. Lanchar um pouquinho aqui agora. Aí é a parte boa, né? É, a parte boa. A gente já andou bastante, não foi bom? Foi em algumas lojas. Mas a gente andou tanto assim, não foi? Foi, né? Foi. O carrinho ajuda bastante, né, amor? Ajuda no braço. É. E não é muita não. Aí, como vocês... Como vocês tinham vendo, pessoal, a gente deu umas pesquisadas. E parece que vem em vários lugares pra comprar, né, amor? É. Então, a gente chegamos mais nessa lojinha aqui, ó. Móvel lá. Vou dar uma olhadinha aqui. Como é, amor? Você faz um impulso pra ela subir. Ah, isso aqui... Isso aqui é bom porque tem, né? A partezinha de subir. Vai, viu? Dá uma olhadinha nessa lojinha aqui agora. Comandazinha pra essa princesa. Tem umas ali. Essa loja é... É móvel lá, né, o nome? Não. Vila e móveis. Vila e móveis. É, tem isso. Tô li errado ali. Vila e móveis. Aí, você tem como da infantil, é? É, pá. Deixa eu chamar uma... São essas que ele recebeu agora. Deixa eu chamar ela aqui, tá? Ah, tem uma ali, né, que é bonita. Essa daqui, mó. Essa daqui, ó. É. Ficou ali, ali na mamãe. Pronto. Essa daqui, ó. Uau. É igual de lá. Boa tarde, meu irmão. Ô, boa tarde, meu irmão. Essa daqui. E aí, mó? Essa é bonita, né? É. Essa daqui também é bonita. Essa daí tem a opção dela toda branca. Ó, é mó. Olha, essa daqui. Com detalhezinho. O que é que a gente viu, né? Hum? A gente viu, mas é... Não, essa é fraquinha, né? Hum. Esse daqui é 750. É, com espelho, né? Pra ficar uma penteadeira pra ela depois, né, mó? Também é legal, né? É bom. E, pessoal, toma uma vista. É a vista, ó. Opa. A Avenida é o sagrado desse guarda-roupa aqui também, gente, ó. Também tá um preço bom, né, mó? Aqui. É, porque esse também é bonito, ó. Mostra mais... Tem branco. Mas é grande. Tem, né? Tem branco mesmo. Tá aqui com bem? Tem branco desse guarda-roupa. Três portas, né? Três portas. Três portas, né? Isso. Ok, ok. Tem a cômoda que a gente tá indeciso, é essa. Tem essa aqui menor, né, mó? Eu gostei desse da cômoda. Mas que tá escolhendo é a Vânia aqui. Ela quem diz. É. Só que a cômoda só tem essa, né? É. No caso de amostra, né? Só tem essa de amostra. São quatro gavetas e uma porta. aqui, ó. Tá bom? Hum. É? Uhum. É. Ele falou aqui também que bota o pezinho também. Tendendo super bem aqui. Aí vamos decidindo aqui, né, mó? E se eu, assim, os seus olhos, você acharia melhor qual? É porque assim, mó. A gente tem que ver pelo espaço lá e depois que vai mudar pro quarto, né? Dá naquele espaço do nosso quarto e depois no quarto deles, quando for pra lá, né? Ele ainda é mais... Essa coisa é mais larga ainda, né? Essa cômoda. É, mais larga ainda. Mais espaço. Mais mais espaço a cômoda? É. E eu não me opinei pra beber, mas, entendeu? Ele, ela... Agora também... É. Fica oficional. Ah, sim, mó. É, realmente, como ele tá falando. Pra beber, é melhor a cômoda. É. Em questão de preço, gente, é tudo... Assim, é quase a mesma coisa, né? Você tem muitas peças pequenininhas, né? É mocinha, né? É. As peças pequenas, né? Aquela, o que você disse. Pô, mamãe. Ah, aquela soldinha branca, aquela soldinha branca. Aquelas fraldas, né? É. Essas coisas, né? Então você, você faz a dobra, você botando tudo aí, entendeu? Negócio. E esse negócio, né? É. E aqui, você ficou o nome de anéia? Jennifer. E, Jennifer? Não, é a Vânia. A Jennifer é a nossa filha. É, Vânia, é. Aqui você tem essa pequena fapeleira, mas também isso é bastante mútuo. Bota coisa, já é pesada. É, mas ela cabe mais coisa, né? É, assim, como a gente tava pensando. A gente tava pensando assim, de tipo, comprar uma cômoda, aí depois que for pra o quarto, a gente colocar a cômoda junto do outro guarda-roupa que tem lá já e ficar cômoda e guarda-roupa, né? Aí a cômoda fica como penteadeira, né? Pra ela, né? É, mas... É, só tem essa de amostra aqui, gente. É... Nossa, não tá na cômoda. Fica à vontade. Eu vou só que eu vou todo mundo. Eu só não quero mostrar. Pronto. É... E aí, mú? Escolhemos, não foi? Escolhemos, quer dizer, você escolheu, não foi? Escolhemos. Pensamos direitinho. Aí foi com a mão. A gente vai mostrar... Em casa. Em casa, né? É, em montar, né? Mas a Vânia aqui, ela escolheu aqui a melhor, assim, que se adapte melhor tanto pra o nosso quarto, que vai ficar pra depois pro quarto deles, né? Aí a gente viu aqui direitinho. É... Atenderam a gente super bem aqui, né? Foi. Você vê, deram desconto. E isso foi bom, né? Aí a gente tá aqui. Essa loja, gente, é a Velar... Tá com vergonha? Pronto. É a Vila Imóveis aqui, aqui no Village, né? É, em frente ao Azulão. Em frente ao Azulão. Então, atenderam super bem, deixaram um desconto bom. E a gente vai levar aqui a comodazinha. Ficamos ir. Aguarde com a gente pra ver qual foi, né? Qual foi o vídeo, né? A Jennifer ficou ali, gente, ó. Calminha, como vocês sabem, né? Já dormiu. Ela é calma. Ela sempre é assim. Nem eu. E você sempre é assim, velho, também. E, ó, e você sempre, sempre, desde pequenininho, quando era bebezinho, era calminho. Não aperreava, não gritava. E... Parabéns, viu? O senhor daqui até parabenizou, porque ele chega uns que abre e fecha por em cima da mesa. É, verdade. E, assim, graças a Deus, né? Pra eles verem a gente assim, né, amor? E se espelhar e ser calmo também. É. Aí, a gente vai finalizar aqui a compra. Ele foi ali pegar ali um... Ajeitar ali pra armar a cômoda, pra levar a cômoda. Acabei falando, gente. Mas, chega lá, vocês vão ver qual foi a que a gente comprou, né, amor? Aham. Vamos lá. Pronto, pessoal. Acabamos de fazer a compra aqui, não foi bom, né? Foi. Estamos aqui, já em direção pra casa, né? É. É, a gente... Ficou aqui, ah, nessa loja. Super gente boa. Ótimo atendimento. Isso. Foi ótimo. Foi só que eu não vou... E o óbvio não tem essa própria recebida, né? Foi sim. A gente quer agradecer a vocês que nos acompanham e a Pritinha movida. Esse era o próprio nosso carro. E agora... E agora tudo é bom. Fabi, eu vou ouvir, né? Right. E a vocês, pessoal, que se não for inscrito, vem fazer parte dessa família. Vem fazer parte dessa família. E quem não for inscrito, se inscreva, deixa o like. E ativa o sininho. E ativa o sininho. E não percam nenhum vídeo. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Quando a gente chegar lá, que a gente vai lá, vai matar. É, vai ficar bacana, tá? A gente vai aproveitar aqui também. Ainda vai ali comprar as misturas. Ainda vai gravar outro vídeo aqui também. Pra vocês, se você vai lá, a gente vai estar aqui no vídeo. Mas vamos finalizar esse vídeo por aqui. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.